Pessoal, o Alexandre de Moraes foi escolhido como relator da candidatura do Bolsonaro no TSE, hein? O que isso significa? Será que vai empugnar o cara? Vamos entender o problema. Essas notícias foram sugeridas por Babu, Gordelícius e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E lembre-se, a gente faz o nosso Giro pela Política lá no Rumble, um programa que a gente tem feito aí na faixa de uns 20 minutos todo dia. Hoje a gente vai falar sobre o Divulga Candy Contas, que é o sistema do TSE que dá pra ver as informações todas dos candidatos. Se você quiser fuçar lá pra ver alguma coisa, alguma informação, tem sempre coisas interessantes por lá. E vamos falar também sobre o problema da Anitta com o Lula, que tem problema ali, hein? Não percam o link do nosso vídeo do Giro pela Política lá no Rumble. Tá na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado também. Bom, então, o que aconteceu, né? Quando você registra a candidatura lá no sistema do TSE, um ministro fica responsável por aquela candidatura. Isso vale pra todas as candidaturas lá, tá? É lógico, a equipe desse ministro... Raramente o ministro em si que vai avaliar cada candidatura, porque seria até impossível. Tem dezenas de candidatos, milhares de candidatos, deputado estadual e coisa e tal. Mas, em última análise, é ele que ficaria responsável por resolver qualquer caso ali, né? Agora, faz diferença o Alexandre de Moraes ter assumido a do Bolsonaro? Não, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes é o presidente do TSE. Então, de qualquer forma, fosse ele o relator da candidatura do Bolsonaro, fosse outra pessoa, quem vai dar a última palavra nessa história toda, se vai impugnar o Bolsonaro ou não, é o próprio Alexandre de Moraes como presidente do TSE, que vai chamar a corte, né? É um colegiado, não é uma decisão monocrática, né? Vai ter o voto na corte. Se chegar a isso, tá? Eu acho muito pouco provável. É aquilo que eu falei pra vocês, né? Que tem gente na esquerda que adoraria que o Alexandre de Moraes impugnasse a candidatura do Bolsonaro, é lógico que tem. Como eu acho também que dava perfeitamente pra impugnar a candidatura do Molusco. Tá mais do que na hora de fazer isso. Mas, vamos ser real aqui, vamos ver pra realidade, muito pouco provável que qualquer dessas duas coisas aconteça. O que vai acontecer é justamente a eleição e a solução disso daí no final vai vir das urnas, né? Se eles fizessem uma medida desse tipo, de impugnar Bolsonaro, eles sabem que o país ia entrar em ebulição completa. A coisa ia ser... Porque aí, ou seja, como é que eles podem estar dizendo que estão defendendo democracia se proíbem um candidato, que é um dos principais candidatos, de disputar a eleição, né? Vamos ver na urna, né? Enfim, não acho que vai ter nenhuma diferença disso. O Alexandre de Moraes não tem porquê negar a candidatura do Bolsonaro. E mesmo que tenha, não faz diferença ele ser ou não o relator. De qualquer forma, isso poderia chegar no plenário do TSE e provavelmente seria aprovado de qualquer forma, né? Então, o fato dele ter sido sorteado não quer dizer absolutamente nada, no final das contas, em termos de TSE. Mas o pessoal da esquerda tá salivando. Se você ver o pessoal aqui, o magistrado tem até o dia 12 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno, para julgar a conformidade do pedido de registro do presidente, né? O pessoal da esquerda tá salivando. Não empugna o Bolsonaro, o Moraes, e coisitão. Mas não vai acontecer isso, não. Enfim, o pessoal do Oeste aqui também tá falando isso, que ele que foi sorteado, e que tem vários processos correndo no STF contra o presidente, na conta do Alexandre de Moraes. Eu já falei sobre esses processos, acho um absurdo, acho que não tem lógica nenhuma isso, vai totalmente contra todos os princípios legais, inclusive constitucionais aqui no Brasil. Mas ainda assim, é o que eu digo, no final das contas, o Alexandre de Moraes pode não respeitar a Constituição, mas ele respeita a força bruta. E a força bruta, meu amigo, é como eu falei, se ele negar a candidatura do Bolsonaro, a coisa vai explodir. Então não creio que ele vá por esse caminho, não, né? Agora, tem até indicações que pode ser o contrário, que na verdade tá havendo uma aproximação entre o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro. Por exemplo, o Moraes entregou pessoalmente o convite para o Bolsonaro para posse dele como presidente do TSE. Lembra, ele tomou posse, se não me engano, no dia 15 de agosto, ou dia 16 de agosto. Bem no iniciozinho da campanha efetiva, né? O atual presidente é o Fachin, mas tem umas regras malucas lá, que ele só pode ficar tantos anos como presidente do TSE. Tem um monte de regra maluca lá, então ele tem que sair, o Fachin vai ter que sair, e aí o Moraes assume, porque o Moraes é o vice-presidente do TSE nesse momento. Então, vai haver uma cerimônia de posse, e o Bolsonaro foi convidado para essa cerimônia de posse. É possível até que ele discurse nessa cerimônia de posse do Moraes. Inclusive, está dizendo aqui o Lauro Jardim, que sabe dos bastidores da política, que foi um encontro muito produtivo. Foi o Ciro Nogueira, o Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Ciro Nogueira e Ricardo Lewandowski. Isso é uma coisa que eu falo para vocês, eu sempre insisto muito. Gente, vocês têm a impressão que esse pessoal briga para caramba, porque eles brigam muito na frente das câmeras, um fala mal para o outro e coisa e tal. Lá em Brasília, todo mundo fala com todo mundo, não tem essa não, é todo mundo amiguinho ali, não tem nada de inimizade, de coisa assim, é tudo política, né? Então, fica o pessoal aí brigando um com o outro, e achando que esse pessoal, não, que eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, e vamos sair no tapa, e coisa e tal. Meu amigo, lá dentro, o pessoal tudo resolve na conversa, é uma festa isso. Mas enfim, foi o Lewandowski e o Moraes entregar o convite para o Bolsonaro, e daí tiveram um encontrozinho, bateram um papo e coisa e tal, e segundo o resultado desse informante do Loro Jardim, que o resultado do encontro foi melhor impossível. Tem até a expectativa que Bolsonaro discurse na posse de Moraes e coisa e tal, né? E o Bolsonaro deu para o Moraes uma camisa do Corinthians, e o Moraes entregou o convite lá para o TSE, e pode ser que tenham acertado um armistício entre o Bolsonaro e o TSE. Bom, se for isso, eu acho ótimo, porque, como eu falei para vocês, eu acho que essa crítica de Bolsonaro às urnas eletrônicas, eu entendo ela como uma forma de atingir o STF. E nesse sentido, eu acho que é beleza, é válido, né? Realmente o STF tem jogado contra Bolsonaro aí na política, então é uma forma do Bolsonaro bater no STF e justamente através da urna eletrônica do TSE. Mas essa questão toda de você começar a questionar muito a própria eleição começa a dar resultado negativo. Mencionei para vocês aqui, se o pessoal acha que a eleição já está fraudada, que não tem chance nenhuma, para que você vai perder o tempo votando? Ou seja, no final das contas, Bolsonaro acaba afastando os próprios eleitores das urnas com esse discurso. Então, acho que realmente está mais do que na hora de acabar com isso. Pode ser um negócio legal ano passado, bacana, esse ano, que é ano de eleição, isso arrisca ficar ruim para o Bolsonaro. Enfim, parece que já acertaram as pontas aí, não vai ter nada crítico em termos de briga do Bolsonaro com o TSE. Vai ter a briga protocolar, eles sabem lá em Brasília, sempre tem briga protocolar, mas não vai ter nada abaixo da cintura e inclusive o Bolsonaro parece que vai seguir aquela ideia que eu falei aqui em alguns vídeos atrás, que ao invés de tentar mexer no desfile militar em Copacabana, que seria toda uma outra logística complicada para caramba de fazer, o exército está acostumado a fazer ali na Presidente Vargas, então já está tudo certinho, os lugares para onde o tanque vem, para onde ele chega e coisa e tal, para mudar isso para Copacabana seria uma mudança enorme, seria complicado, então o Bolsonaro reconheceu e voltou atrás. Parece que mesmo o pessoal do exército havia pedido a ele para não mudar, porque está muito em cima da hora, esse tipo de coisa, vai dar uma confusão danada. Então ele vai fazer aquilo que eu falei, ele vai participar do desfile, o desfile vai ser lá no centro do Rio, como normalmente é todo ano, e depois ele vai para Copacabana e vai participar do ato, da manifestação a favor de Bolsonaro. A única coisa nessa história toda que ficou não tão legal é porque as manifestações aqui no Rio de Janeiro tipicamente são na parte da manhã, 10 horas da manhã é o horário que o pessoal marca, começa a chegar lá pelas 11, meio-dia é o auge da manifestação de Bolsonaro aqui no Rio. E vai ficar para o parte da tarde, porque ele vai ter que fazer, ele vai participar do desfile militar em Brasília, nem vai ser aqui no Rio, e aí depois ele deve vir aqui no Rio, ele prometeu vir, vamos ver se vem mesmo, mas ele deve participar dessa manifestação em Copacabana na parte da tarde, aqui no dia 7 de setembro. Então o que vai ter na verdade vão ser aquelas manifestações, normal, perfeito, mas não deixa de ser de certa forma um aceno de não, olha, não vamos brigar não, vamos fazer as coisas direitinho e coisa e tal. Então isso daí está tudo certo, Alexandre de Moraes não iria comprar essa briga de graça de empugnar a candidatura a essa altura do campeonato, né? E se por outro lado ele quiser empugnar a candidatura, ele consegue empugnar de qualquer forma, ele ser o relator não faz muita diferença. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.